Boa noite a todos. Paz seja com todos. Amém? Meu nome é Silvio Ronaldo, eu sou professor da Escola Bíblica Quadrangular, aqui da cidade de Campo Limpo Paulista, no Jardim Santa Lúcia, Igreja Sede. Deixo aqui um forte abraço do nosso pastor Giro, da nossa pastora Margarete, e um grande abraço aqui, irmão Marcelo, está sempre me socorrendo e sempre levando essa aula até o conforto da sua casa, do seu celular. Amém? Esteja com essas pessoas sempre em oração, nas suas orações, ok? Antes de começar a aula orando, eu vou dar um recadinho. Não no primeiro domingo, agora hoje, quinta-feira, estaremos tendo aula de Judas. Próxima, as próximas duas quintas-feiras, nós teremos a aula de Apocalipse dividida em duas sessões, que é muito grande, né? Aí nós vamos ter uma pequena folga de uns dez dias, e no segundo domingo, segundo domingo de janeiro, tá? Está pré-programado o início das aulas às oito da manhã presencial, tá bom? A gente está estudando com a equipe de mídia, para a gente gravar essa aula e colocar na nuvem, colocar na internet, no YouTube, para que todos possam assistir durante ou depois da execução da aula. Combinado? Então tá bom. Vamos fazer uma oração. Amado Deus, poderoso Pai, Senhor bendito e querido, entramos na Tua santa presença, Pai, para lhe agradecer por mais um dia abençoado, mais um dia que nós concluímos nossa correria. Pai, que estamos no descanso da nossa casa, eu creio que a maioria esteja nessa condição, que o Senhor possa estar abençoando cada um, nos esvaziando, Senhor, de toda preocupação, de todas as ocupações da nossa mente, para que nós possamos prestar atenção, receber esta mensagem, Senhor, com a maior tranquilidade e com o coração mais aberto possível. Deus, em nome do Seu Filho Jesus, Senhor, eu convido o Espírito Santo para ser o nosso professor, o nosso lecionador nesta aula, Pai, que a gente venha ser exclusivamente ferramenta nas Tuas mãos, Pai. Estamos aqui à Sua disposição para aprendermos mais de Ti, para recebermos de Ti a mensagem sobre o Livro de Jonas. Eu que lhe peço e lhe agradeço, Senhor, desde já, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, amém, amém e amém. Para a gente não perder o hábito, cantando os livros da Bíblia, e você já decorou, vai fechar os olhos, aceitou o desafio, vai me mandar a gravação, para que a gente possa fazer um belo composto consolidado até o final do ano. Tá bom? Muito obrigado. Vamos à aula, vamos à música e já, já estamos de volta. Salmos, provérbios, eclesiastes, cantares, Isaías, Jeremias, Ismael, Jeremias, Ismael. Lula de Jovem e Hezes, Ismael, Daniel, Ezequiel, Jeremias, Ismael, Júlio, Amoso, Batias. Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofolias, Acheuza, Carias, Alaquias, Os trinta e nove livros, então, do Velho Testamento a questão Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Coríntios Galatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Pessalonicenses Pessalonicenses, Timóteo, Timóteo, Tito, Filemón, Hebreus, Tiago Pedro, Pedro, João, 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 Judas e Apocalipse de João Os vinte e sete livros, então, do Novo Testamento a questão Então vamos lá para o penúltimo livro da Bíblia Mas não a penúltima aula, porque Apocalipse, como eu disse há pouco, nós vamos fazer em duas etapas Ok? Então vamos lá A aula de hoje será o livro de Judas A base bíblica é Judas, versículo 3 Por que não capítulo e versículo? Porque Judas só tem um capítulo Então, por convenção, a gente não fala capítulo 1, versículo 3 Quando nós temos somente um capítulo Já falamos isso em outras aulas Aqui a referência é exclusivamente o versículo Então vamos lá Judas, versículo 3 Vamos entender melhor isso, ok? Então vamos lá Distinguir quem são alvo da lição Saber Distinguir quem são os inimigos da fé Nós vamos ver bem detalhadamente isso, tá? Sentir Comprometer-se na batalha pela fé em Jesus Cristo Não adianta nada você identificar o inimigo Quem tiver disposição para batalhar Agir Estabelecer uma rotina de estudo da Bíblia Para estar mais bem preparado Tudo isso nós vamos tratar com propriedade durante esta aula Continuando Ui! O que isso representa? O que isso representa? A epístola de Judas é um chamado à batalha É um chamado para a batalha Prestem atenção nisso, ok? Vamos lá Deixa eu só adiantar um assunto aqui Se não conhecermos nosso dever E não tivermos consciência de quem somos Não estaremos preparados para enfrentá-la Enfrentar quem, Silvio? A batalha espiritual, né? A epístola de Judas nos ajuda a esclarecer Nosso dever e nossa consciência Vamos trabalhar bem isso ao longo da aula Fique pronto Preparado Pronta Preparada para a batalha Ok, isso é sério É bem sério Tá? A epístola Eu prefiro ler aqui Porque aqui eu fico torcido, tá? Para quem usa esse acessório Né? De elegância aqui Não dá para ficar muito para lá e para cá A epístola de Judas É um grito de advertência Contra a apostasia A contradição, tá? A contradição A contrariedade É o afastamento da religião De Deus Isso é apostasia Ok? Apostatar A fé é negar A fé é negar Cristo Negar Deus A epístola de Judas É um grito de advertência Contra a apostasia Vigente na época Certo? Então as pessoas estavam tendo Comportamento inadequado A nível de relacionamento Dentro da igreja Com comportamento anticristão Tá? Judas aponta também Para a necessidade urgente De perseverança na fé De insistência na fé Tá? Embora seja uma epístola curta Uma carta curta Ela traz pertinentes discussões Sobre os perigos Dos dias maus E estimula O altruísmo A aula passada Nós vimos bem O que é altruísmo É querer fazer a coisa Para o próximo Ser hospitaleiro Com o próximo Sem se preocupar Com as suas próprias necessidades Tá? Então é isso que está dizendo Ok? Então para que nós sejamos Para que Vou repetir Embora seja uma epístola curta Ela traz importantes Pertinentes discussões Sobre os perigos Dos dias maus E estimula O altruísmo Tá? O acolhimento O bom relacionamento O bom tratamento Né? Com o próximo Sem se preocupar Com você próprio Com o seu irmão Entre irmãos Ok? Continuando Visão panorâmica Do livro Visão panorâmica Do livro Grupo Epístolas gerais Autor O próprio Judas Data Lembra que João Primeira João Segunda João E terceira João Foi escrita 85 e 95 Depois de Cristo Olha aqui Quanto tempo antes 70 a 80 Depois Antes não Depois de Cristo Perdão Data de 70 a 80 Depois de Cristo Ou seja João Tá? Primeira, segunda E a terceira Carta de João Foi escrita Depois De Judas Tá? Então Judas É por isso que é importante Entender Que a Bíblia Não está Estruturada Em ordem Cronológica A não ser Antigo Testamento E Novo Testamento Mas a ordem Cronológica Ela não está Tanto é que Judas foi escrito Primeiro e colocado Depois de João E outras cartas A mesma coisa Inclusive as cartas De Paulo Inclusive no Novo Testamento Dentro das cartas Paulinas Gálatas foi a primeira Escrita Tá? Então a gente Precisa ver Atos foi escrita De ao longo De diversas cartas Escritas por Paulo Então a gente tem que ter Esse entendimento Cronológico Tá? Local Desconhecido Então veja Se João escreveu De 85 a 95 Depois de Cristo E tinha problemas De relacionamento Com falsos mestres Com apostasia Com heresia Veja bem Judas também Tá? Judas também Alvo Crentes ameaçados Pelas heresias Pelas falsas doutrinas Tá? Pelas doutrinas contrárias Versículo chave Já lemos Judas 3 Mas por ele ser forte O versículo Eu vou repeti-lo Amados Embora estivesse Muito ansioso Por lhes escrever Acerca da salvação Que compartilhamos Senti que era necessário Escrever-lhes Insistindo Que batalhassem Pela fé Uma vez por todas Confiadas aos santos Olha a advertência Aqui de Judas Tá? Expressão chave Combater Aos falsos mestres Lembra Primeira João Comunhão com Deus Segunda João Falsos mestres Terceira João Comunhão com os irmãos Tá? Olha a compilação Da própria carta de Judas Que é um misto Das três cartas de João Só para você entender Para nós entendermos Como é que estava Naquela época O que estava acontecendo Antes de eu entrar Com esboço Eu vou passar um vídeo Tá? Na penúltima Na antepenúltima aula Eu pus o Cid Moreira Narrando a segunda Carta de João Que era um capítulo só Na aula passada Na penúltima aula Nós colocamos Um outro narrador Narrando o terceiro João Uma carta De um capítulo só Agora nós vamos Por um vídeo Que além de você Ter a narração De Judas Pode abrir sua Bíblia Em Judas É o penúltimo capítulo O livro da Bíblia Porque é Apocalipse E Judas Andando para trás Tá? Do fim para o meio E aí você tem a oportunidade De acompanhar A leitura Mas também tem Vídeo Então é muito interessante Acompanha Que é todo o livro De Judas Ou seja O capítulo inteiro Todos os seus versículos Não só em narração Quanto em vídeo Tá bom? E a gente volta já Para que preste atenção No contexto Em todo o texto Porque a gente vai resgatar Essas informações Durante a aula E já voltamos Carta de Judas Capítulo 1 Saudação Eu Judas Servo de Jesus Cristo Irmão de Tiago Escrevo esta carta Aos que foram chamados Isto é Aqueles a quem Deus o Pai Ama E a quem Jesus Cristo protege Que vocês tenham mais e mais A misericórdia A paz E o amor de Deus Os falsos mestres Meus queridos amigos Eu estava fazendo Todo o possível Para escrever a vocês A respeito da salvação Que temos em comum Então senti que era necessário Escrever agora Para animá-los a combater A favor da fé Que uma vez por todas Deus deu ao seu povo Pois alguns homens Que não temem a Deus Entraram no meio Da nossa gente Sem serem notados Eles torcem a mensagem A respeito da graça Do nosso Deus A fim de arranjar Uma desculpa Para sua vida imoral E também rejeitam Jesus Cristo O nosso único Mestre Senhor Há muito tempo Que as escrituras sagradas Anunciaram a condenação Que eles já receberam Embora vocês conheçam Tudo isso Quero lembrar Que o Senhor Salvou o povo de Israel Tirando-o da terra do Egito Mas depois destruiu Aqueles que não creram Lembrem dos anjos Os que não ficaram Dentro dos limites Da sua própria autoridade Mas abandonaram O lugar onde moravam Eles estão amarrados Com correntes eternas Lá embaixo Da escuridão Onde Deus o está guardando Para aquele grande dia Em que serão condenados Lembrem dos moradores De Sodoma De Gomorra E das cidades vizinhas Que agiram Como aqueles anjos E cometeram Imoralidades E pecados sexuais Eles sofrem O castigo Do fogo eterno O que é um aviso Claro Para todos Do mesmo modo Esses homens Tem visões Que os fazem Pecar Contra o próprio Corpo deles Desprezam A autoridade De Deus E insultam Os gloriosos Seres celestiais Nem mesmo O arcanjo Miguel fez isso Na discussão Que teve Com o diabo Para decidir Quem ia ficar Com o corpo De Moisés Miguel Não se atreveu A condenar O diabo Com insultos Mas apenas Disse Que o Senhor Repreenda você Mas esses homens Xingam aquilo Que não entendem E as coisas Que eles conhecem Por instinto Como os animais Selvagens São estas Que os destroem Ai deles Seguem o mesmo Caminho de Cair Por causa De dinheiro Eles se entregam Ao mesmo erro De Balarão E como Corá se revoltou E foi destruído Eles também Se revoltam E serão Destruídos Com as suas Vergonhosas Bebedeiras Eles são como Manchas de sujeira Nas refeições De amizades Que vocês Realizam Eles cuidam Somente De si mesmos São como Nuvens Levadas pelo Vento Que não Trazem Nenhuma Chuva São como Árvores Que mesmo No outono Não Produzem Nenhuma Fruta São como Árvores Que foram Arrancadas Pela raiz E estão Completamente Mortas Eles são Como as Ondas Bravas Do mar Jogando Para cima A espuma Das suas Ações Vergonhosas São como Estrelas Sem rumo Para as quais Deus Reservou Para sempre Um lugar Na mais Profunda Escuridão Foi Enoque Da sétima Geração A partir De Adão Quem Há muito Tempo Profetizou A respeito Deles Olhem O Senhor Virá Com muitos Milhares Dos seus Anjos Para julgar Todos Ele virá Afim De condenar Todos Os que Não querem Saber De Deus Por causa De todas As mais Ações Que praticam E por causa De todas As palavras Terríveis Que esses Pecadores Incrédulos Disseram Contra Deus Esses Homens Estão Sempre Resmungando E acusando Os outros Eles Seguem Os seus Próprios Maus Desejos Vivem Se gabando E bajulam Os outros Porque São Interesseiros Avisos E conselhos Mas Vocês Meus Amigos Lembrem Do que Foi Profetizado Pelos Apóstolos Do nosso Senhor Jesus Cristo Eles Disseram A vocês Quando Chegarem Os últimos Tempos Aparecerão Pessoas Que vão Zumbar De vocês Pessoas Que não Querem Saber De Deus E Seguem Os seus Próprios Desejos São Essas Pessoas Que causam Divisões Pois São Dominadas Pelos Seus Desejos Naturais E Não Têm O Espírito De Deus Porém Vocês Meus Amigos Continuem A Progredir Na Sua Fé Que É A Fé Mais Sagrada Que Existe Orem Guiados Pelo Espírito Santo E Continuem Vivendo No Amor De Deus Esperando Que O Nosso Senhor Jesus Cristo Na Sua Misericórdia Dê A Vocês A Vida Eterna Tenham Misericórdia Dos Que Têm Dúvidas Salvem Outros Tirando Os Do Fogo E Para Com Outros Mostrem Misericórdia Com Medo Odiando Até As Roupas Deles Manchadas Pelos Seus Desejos Pecaminosos Oração De Louvor Deus Pode Evitar Que Vocês Caiam E Pode Apresentá-los Sem Defeito E Cheios De Alegria Na Sua Gloriosa Presença Por Por Meio De Jesus Cristo O Nosso Senhor Louvemos O Único Deus O Nosso Salvador A Quem Pertencem A Glória A Grandeza O Poder E A Autoridade Desde Todos Os Tempos Agora E Para Sempre Amém Bem Diferente A Narrativa Dessa vez A Gente Vai Alternando Para A A Ficar Mais Dinâmica Mais Gostosa E Para Ampliar Os Nossos Conhecimentos Bom Mas O Mais Importante Tudo Que Eu Busco Trazer Para A A Busco Trazer Baseado E Fundamentado Na Palavra De Deus Bom O Que Acontece Talvez Se Você Acompanha Com A Bíblia Você Puxa Mas É Um Pouco Diferente O Texto Em Diversas Versões A Bíblia Por Isso Você Tem Diversas Alterações Na Hora De Acompanhar Mas A Essência Sim Essa É Idêntica Em Todos A Essência Do Texto Ok Vamos Lá Esboço Então O livro Está Dividido Na Presença Dos Falsos Mestres Judas Dos Versículos 1 a 4 Versículos 5 a 16 A Identidade Dos Falsos Mestres Nós Vamos Ver Isso Com Detalhes E 17 A 23 A Intolerância A Falsos Mestres E No Final Tem Saudação Final Aqui Mais Dois Versículos Isso É A Defesa O Livro Todo É Para Identificar Confirmar Que Existe Identificá-los E Não Aceitá-los Não Aceitá-los Nesta Posição Aceitá-los Em Amor Para A Conversão Mas Não Aceitá-los As Doutrinas E Os Ensinamentos Tudo Em Busca Da Defesa Da Sã Doutrina A Sã Doutrina Cristã Ok Continuando Judas Em Uma Sentença Judas Escreve Uma Epístola Pastoral Exortativa Contra Alguns Falsos Mestres Que Que Infiltraram Na Igreja Local Lembra Que João Teve Uma Pessoa Própria Da Igreja Com Problemas O Diótrefes Ah Um Nomezinho Bem Complicado Aqui Eram Pessoas Também Infiltradas Na Igreja Mudando As Doutrinas Ok Continuando Vamos Lá Vamos Lá Vamos Lá Ok Esse É Um Texto De Sun Zou Famoso Estrategista Militar Chinês Esse Camarada As Orientações Deles São Muito Respeitadas Tá Ele Informa Aqui O Seguinte Se Você Conhece O Inimigo Presta Atenção Se Você Conhece O Inimigo E Conhece A Si Mesmo Não Precisa Temer O Resultado De Cem Batalhas Se Conheces A Ti Mesmo Mas Não Conhece Teu Inimigo O Inimigo Para Cada Vitória Ganha Sofrerá Também Uma Derrota Caso Não Conheça Nem O Inimigo Nem A Si Mesmo Perderá Todas As Batalhas Isso 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 Para Guardar Para A Vida E Judas Nos Proporciona Ensinamento De Identificar Conhecer Os Nossos Inimigos Nos Conhecer A Nós Mesmos Nos Prepararmos Para A Batalha Você Está Pronto Você Está Pronta É Receita Pronta Para Se Fortalecer Mas Receita Pronta Tem Que Por Em Prática Não Adianta Você Abrir A Revista Ver Todo Conteúdo De Uma Receita Que Você Não Vai Degustar O Prato Se Você Não Por A Mão Enquanto Você Não Por A Mão Não Por O Tempo Certo Tem Pera Temperatura Certa Aquele Objeto Não Vai Se Tornar Num Prato Suculento Proposto Na Receita Então A Receita Está Pronta Mas O Produto Dela Não Está Pronto Depende De Mim E De Você Vamos Lá Por Isso É Importante Papel E Caneta Na Mão Destinatários Autoria E Propósito Nós Vamos Trabalhar Agora Esses Textos Agora Não Tenho Aqui Nós Vamos Direto Para Apostila Página 63 Lá No Rodapé A Última Vez Que Eu Falei Lá No Rodapé Era No Começo Mas Dessa Vez É Verdadeiramente No Rodapé Da Página 63 Contexto Data E Destinatários Na Revista Aqui Está Só Destinatários Na Revista Está Data E Destinatários A Data E Os Destinatários Da Epístola De Judas São Desconhecidos O Discurso Não Aponta Nenhum Destinatário É Possível Por Exemplo Lá Em João Nós Tivemos A Senhora Eleita E Seus Filhos Nós Tivemos Gaio Demetres Os Destinatários Aqui Nós Não Temos É Possível Que Judas Tivesse Em Mente Uma Região Que Abrigava Algumas Igrejas Atacadas Pelos Falsos Mestres Autoria O Escritor Da Epístola É Judas Servo De Jesus Cristo E Irmão De Tiago Tá lá No Primeiro Versículo Um dos Meio-irmãos Do Senhor Um dos Meio-irmão Do Senhor Tá lá Em Mateus Capítulo 13 Versículo 55 E Marcos Marcos Capítulo 6 Versículo 3 Anote Aí Eu tenho Aqui Mateus 13 55 Não é este O filho Do carpinteiro? O nome De sua Mãe Não é Maria? E não São Seus Irmãos Tiago José Simão E Judas? Marcos Capítulo 6 Versículo 3 Não é este O carpinteiro Filho De Maria Irmão De Tiago José Judas E Simão Não estão Aqui Conosco As suas Irmãs E ficavam Escandalizados Por causa Dele São textos Um outro Contexto É só Para você Entender Que este Judas É meio-irmão De Jesus Por que Meio-irmão De Jesus? Porque a gente Entende Que Maria Quando se Casou Com José José Possivelmente Tivera sido Viúvo E já Tinha filhos Quando Maria Teve Jesus Ah Mas Jesus Não é o irmão Mais velho Se você Estuda As Sagradas Escrituras Você vai Entender Pressupor Que Jesus Não era O mais velho Por que? Porque os seus Irmãos Não o respeitavam Né? E aí O que Que acontece? Na Educação Na cultura Judaica Hebraica O mais velho Era tratado Por Senhor Então você Pressupõe Que Jesus É Do segundo Casamento De José Mas o primeiro De Maria E o primeiro Filho De Maria Porém Não De José José Já havia Tido Outra Família Outros Filhos Entendeu? Mas isso É só Um posicionamento Meu Que eu creio Nisso Mas Não é Parte Da aula É só Uma Ilustração Eu já Estudei Sobre Isso Em outras Por outros Motivos Bom Vamos lá O versículo 17 Dá a entender Que Judas Não era Um dos apóstolos Mas que se Converteu Depois da Ressurreição Como seu irmão Tiago Então o versículo 17 Fala isso Vamos lá Todavia Amados Lembrem-se Judas Escrevendo Lembrem-se Do que foi Predito Pelos apóstolos Do nosso Senhor Jesus Cristo Então se ele Trata Como foi Dito Predito Pelos apóstolos E não Por nós Apóstolos Ele não Era um dos apóstolos Ele não Era o Judas Apóstolo Entendeu Nem o Judas Iscariotes Então eram Dois Dois Judas Os dois Eram apóstolos O Judas Iscariotes E outro Judas Este Judas Não era nenhum Deles Porque ele Não se qualificou Como apóstolo Ele não Falou nós Ele falou eles Então A língua portuguesa Ela é clara Embora para muitos É confusa Mas quando você Interpreta ela E entende Ela é muito simples Nesse sentido Ela é clara Ela é transparente Vamos lá E Atos 1, 14 Todos eles Se reuniram Sempre Todos eles Se reuniam Sempre em oração Com as mulheres Inclusive Maria Mãe de Jesus E com os irmãos De Jesus Aqui era uma referência A Atos capítulo 1 Versículo 14 Continuando Continuando Propósito Ainda na apostila Ainda na apostila Página 64 O objetivo de Judas Foi endossar Transferir para alguém A responsabilidade Da doutrina Da salvação Ou seja Transferir para outras pessoas Multiplicar Discipular pessoas Para continuar Levando adiante A doutrina Da salvação Bem como Encorajar Os crentes A batalharem Pela fé Cristã Nós vimos lá No versículo 3 No início da aula Combatendo as heresias As doutrinas contrárias Que foram Infiltradas Por falsos mestres No meio da comunidade Agora é o versículo 4 Que diz assim Pois certos homens Cuja condenação Já estava sentenciada Há muito tempo Infiltraram-se Dissimuladamente No meio de vocês Estes são ímpios E transformaram A graça Do nosso Deus Em libertinagem E negam Jesus Cristo Nosso único Soberano E Senhor Então a palavra Vai ensinando A gente Vamos lá Continuando na aula Judas para hoje A melhor forma De se defender Dos falsos mestres É conhecer muito bem A salvação Em Jesus Cristo Isso a gente Vem martelando Aula após aula Né? Ok Busque conhecer Mais o seu salvador E afaste-se De polêmicas Isso é fundamental É um ensinamento Tá? Vamos conhecer aqui Tá? Os falsos mestres Vamos conhecer aqui Os falsos mestres Tá? Tem letra Que vai estar pequena Aqui Para que coubesse No texto Tá? Mas compreenda isso Por favor Falsos mestres Lembrando Que depois Que a aula Fluir Inteira Inédita Você pode Depois de alguns minutos Ir e voltar Quantas vezes Você quiser Você pode Por exemplo Bater uma foto Aqui agora Depois que a aula Correr inteira Você pode pausar Anotar Fique à vontade Tá bom? Vamos lá A epístola de Judas Traça com detalhes As características Dos falsos mestres Da época Receita pronta Vamos lá Vamos lá Primeiro Introduziam Dissimulação na igreja Versículo 4 Transformavam em libertinagem A graça de Deus Negavam a divindade de Cristo Mesmo versículo Quarto Contaminavam a carne Versículo 8 Rejeitavam Cinco Rejeitavam o governo Versículo mesmo Sexto Difamavam autoridades superiores Mesmo versículo Versículo 10 Sétimo Difamavam tudo o que não entendiam Versículo 10 Corrompiam-se no que não entendiam Versículo 15 Praticavam obras ímpias Olha, décimo item Eram murmuradores Versículo 16 Eram descontentes Versículo 16 Andavam segundo as suas paixões Versículo mesmo Treze Propalavam Eu até anotei o que era propalavam Publicavam Divulgavam Arrogância Versículo é isso mesmo? É isso mesmo Versículo 16 14 Aqui não são versículos São itens Eram aduladores Por interesse A gente não conhece Nada disso No nosso meio Olha os sinais Olha os sinais Falsos mestres Pessoas que estão na igreja Não estou falando A pessoa de fora não Pessoas que estão na igreja Com este comportamento Isso no primeiro século Falado por vários Vários escritores Vários Falado por vários escritores Ó Igreja do primeiro século Nós estamos no vigésimo Primeiro século E isso é uma realidade Nos nossos dias Ok? Vamos dar uma continuidade Vamos ler os versículos Doze E Treze Estamos lá em Judas E depois eu vou ver com detalhamento isso Algumas palavras chaves Vamos lá Esses homens são rochas submersas Rochas submersas Vamos ver detalhes disso Nas festas da fraternidade que vocês fazem Comendo com vocês de maneira desonrosa São pastores que só cuidam de si mesmos São nuvens sem água Impelidas pelo vento Árvores de outono sem frutos Duas vezes mortas Arancadas pela raiz São ondas bravias do mar Espumando seus próprios atos vergonhosos Estrelas errantes Para os quais estão reservadas para sempre As mais densas trevas Vamos detalhar isso Rochas submersas Versículos doze, 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 treze, treze Figuras e significados Os falsos mestres eram perigosos A igreja como as rochas para os navios Lembra o Titanic? Iceberg Debaixo da água ninguém via O casco foi todo rasgado Então é a mesma coisa É esse entendimento Pastores de si mesmos Os falsos mestres se identificavam Como pastores Mas só havia preocupação com a própria vida Olha aí o cuidado Nuvem sem água Os falsos mestres ofereciam ajuda Mas não tinham vida cristã para auxiliar a igreja Assim como uma nuvem que não lança chuva para regar a terra Árvores sem fruto Os falsos mestres pareciam frutíferos Se gabavam Mas não havia fruto na vida deles Ondas bravias Os falsos mestres espalhavam erros por todos os lugares Como ondas ferozes Estrelas errantes Lembra que esses termos São falados por pescadores Se remeta à época Antigamente não tinha GPS As estrelas eram as guias Para eles traçavam rota Estrelas errantes É para a gente entender O linguajar deles da época Os caras iam pescar à noite Para você pescar O vento é favorável da terra para o mar à noite Por isso eles iam de madrugada pescar O vento é favorável do mar para a terra Por isso eles saiam do mar logo cedo pela manhã Imagine no meio do mar Uma rocha Rasgando o barco deles Matando todo mundo É isso Estrelas errantes Os falsos mestres não eram confiáveis Como líderes espirituais Não era um guia confiável Não era uma estrela confiável Ela era errante Ok? Isso é muito, 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 muito importante Ok, 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 ok Eu vou... ops Caiu minha revista Nós vamos agora ler os versículos de 5 a 11 Para entender o próximo quadro Beleza? Agora nós vamos acompanhar os versículos 5 ao versículo 11 Para a gente entender o próximo quadro O uso do Antigo Testamento e argumentos de Judas Judas lança a mão do Antigo Testamento Para exemplificar pecados recorrentes em sua época E corrigi-los Vamos dar uma olhada nisso então Como é que fica isso? Ok Vamos lá Então eu vou ler o versículo 5 Para a gente poder entender Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso Quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito Mas posteriormente destruiu os que não creram Exemplo do Antigo Testamento Povo liberto do Egito Pecado Eles não creram Incredulidade Resultado Destruição Vamos para o versículo 6 E os anjos E os anjos que não conservaram suas posições de autoridade Mas abandonaram sua própria morada Eles têm guardado em trevas Presos com correntes eternas Para o juízo do grande dia Então o exemplo do Antigo Testamento É os anjos caídos Versículo 6 Tudo é versículo 6 O pecado A rebeldia deles Resultado Condenação Vamos para o versículo 7 Versículo 7 De modo semelhante a estes Sodoma e Gomorra e as cidades em redor Se entregaram à imoralidade E a relações sexuais antinaturais Estando sob o castigo do fogo eterno Eles servem de exemplo Vamos lá Sodoma e Gomorra É o exemplo do Antigo Testamento Pecado Prostituição Resultado Munição Vamos para o versículo 11 Mas antes eu só quero rapidamente ler O 8 e o 9 Que não tem exemplo do Antigo Testamento Da mesma forma Estes sonhadores contaminam seus próprios corpos Rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais Agora está falando dos falsos mestres da situação Contudo nem mesmo o arcanjo Miguel Quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés Ousou fazer acusação injuriosa contra ele Mas disse O Senhor o repreenda Isso não está no Antigo Testamento Então depois nós vamos ler uma referência sobre esse texto Só para você entender Mas está no Novo Testamento no versículo 9 de Judas Ok? Perfeito Vamos lá Agora sim vamos ler Depois a gente volta no décimo Décimo primeiro versículo Ai deles Pois seguiram o caminho de Caim Buscando o lucro Caíram no erro de Balaão E foram destruídos na rebelião de Corá Então ó Exemplo Caim Pecado Corrupção Resultado Condenação Mais um Vamos lá Exemplo Dentro do mesmo versículo Balaão Pecado A ganância Condenação Mais um Vamos lá Corá Lá no acampamento com Moisés Insubordinação Condenação A família dele foi engolida Inteira Tudo que lhe pertencia Ok 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 Veja que coisa Tá Perfeito Agora Agora Eu vou fazer o seguinte Vocês viram que eu me perdi Né Mas para não perder o hábito em toda aula Eu me perdi Mas eu me acho É uma questão de tempo Achei Vamos ler Eu quero ler com vocês Tá Dois versículos Ok Eu quero ler dois versículos com vocês Para a gente extrair algumas ferramentas Versículo 20 Versículo 21 Se você tiver com a sua Bíblia Né Já tá aberto em Judas É só olhar versículos 20 e 21 Vamos lá Edifiquem-se porém Amados Ok ok Edifiquem-se porém Amados Na santíssima fé Que vocês têm Orando no Espírito Santo É Versículo 21 Mantenham-se no amor de Deus Enquanto espero que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo Os leve para a vida eterna Vamos refletir Nós acabamos de ver Nós acabamos de ver Acabamos de ver Como se comportam os falsos mestres Acabamos de ver exemplos do Antigo Testamento O que eles cometeram e qual foi o resultado disso Estamos agora vendo as ferramentas para nos protegermos disso Receita pronta Vamos lá Repetindo Versículo 20 Edifiquem-se Fortaleçam-se Porém amados Na santíssima fé Santíssima fé com quem? Com o vizinho? Com o amigo? Não A santíssima fé é com Cristo Com Deus Porém amados Na santíssima fé que vocês têm Orando no Espírito Santo Então Para você se edificar Para você se fortalecer Você precisa estar Orando no Espírito Para Ok? Se fortalecer na santíssima fé Tá Vigésimo primeiro Mantenham-se no amor de Deus Enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo O leve para a vida eterna Então Você precisa Lá no versículo 20 Você é ensinado A edificar-se na fé santíssima E orar no Espírito No versículo 21 Você está sendo ensinado A guardar-se no amor de Deus E esperar a misericórdia de Jesus Cristo Tá Então essas são as ferramentas Para você combater esse mal Edificar-se na fé santíssima Edificar-se na fé santíssima Orar no Espírito Guardar-se no amor de Deus E esperar a misericórdia de Jesus Continuando 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 Ok Vou entrar aqui Em lições para a batalha pela fé Cristo em Judas Referências não bíblicas Silvio, você vai dar referências não bíblicas? Sim Sim Vocês vão entender Vocês vão entender Tá bom? Vamos lá Apostila, página 65 Para quem não está aqui Quem não está com a apostila Quem não estiver Só me acompanhar Lições para a batalha pela fé A fé em Cristo foi entregue aos santos uma vez por todas Para batalhar contra os falsos mestres em todas as épocas Nossa senhora, eu já vi isso em algum lugar Claro, nós falamos três vezes já hoje É o versículo 3 de Judas Ok A presença dos falsos mestres é inevitável entre os santos Então não tem que entrar numa redoma de vidro Que você não vai se livrar dos falsos mestres Você precisa reconhecê-los Você precisa se proteger Mas você nunca vai estar isento deles Livre deles Ok? Versículo 17, 18 Tá? Versículo 20 Os santos são edificados na fé santíssima Para permanecerem firmes em Cristo Acabamos de ver Há necessidade urgente de orar no Espírito Santo Acabamos de ver Versículo 21 Os santos devem manter-se no amor de Deus E aguardar na misericórdia de Jesus Cristo Versículos 22 e 23 O Senhor quer que os santos salvem do fogo os que forem enganados Então, você não tem que descobrir quem é o falso mestre Se só se proteger dele Não, você tem que resgatar aquele que está sendo induzido pelo falso mestre E sendo enganado Tá certo? Continuando, versículos 24 e 25 O poder de Deus garante a salvação aos que pela fé creem em Cristo Vou repetir Isso é importante O poder de Deus garante a salvação aos que pela fé creem em Cristo Amém? Ok Cristo em Judas Vamos lá Também eu não tenho no texto Tá aqui na apostila Roda a pedra, página 65 Ok? Vamos lá Deixa eu só ver se eu tenho algumas referências aqui Tá, tá, tá Perfeito Tranquilo Vamos lá Ao contrário daqueles que permanecem condenados por sua silenciosidade E negação de Cristo Judas, versículo 4 O crente é preservado, guardado em Jesus Cristo Versículo 1 Judas diz aos seus leitores Guardai-vos no amor de Deus Esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna Versículo 21 Ao mesmo tempo, porém, o Senhor é poderoso para vos guardar de tropeços E para vos apresentar com exultação imaculados Sem mancha, né? Diante da sua glória Versículo 24, tá? Todas essas referências estão no livro de Judas e também no livro Descobrindo a Bíblia Na página 547 Que é um livro de referência bíblica que o autor usa para compor essa apostila Bom, vamos lá Referências não bíblicas Eu queria que aqui você prestasse bastante atenção, tá? Que essas referências não bíblicas eu não estou tirando fora da Bíblia Não Estou tirando de dentro da Bíblia Tá? Presta atenção no que eu vou falar Eu não falei roubeiro Tá? Essas referências não bíblicas estão escritas na Bíblia Vamos lá? Ok Em Judas, há duas referências a textos que não fazem parte da Bíblia, tá? Versículo 9 Que é, eu falei sobre isso O confronto entre o arcanjo Miguel e o diabo pelo corpo de Moisés Essa referência, ela não foi extraída do Antigo Testamento Essa referência, Judas, provavelmente, tá? Essa, aliás, essa referência provém de um livro conhecido como a Assunção de Moisés Tá? É um livro da época, ok? Nos versículos 14 e 16, tá? Nos versículos 14 e 16 Eu vou até ler aqui Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles Vejam O Senhor vem com milhares de milhares de seus santos Para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade Que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele Essas pessoas vivem se queixando e são descontentes com a sua sorte Seguem os seus próprios desejos impuros São cheias de si e adulam os outros por interesse Vamos lá Então é essa a passagem Versículos 14 e 16 de Judas, tá? Judas parece citar palavra por palavra Um trecho da obra seu do epígrafa O que é isso? Isto é, o autor verdadeiro não é o que dá nome ao livro O livro de 1 Enoque Diante desse fato é preciso fazer duas afirmações Afirmação A e afirmação B Vamos lá na A A citação de livros não bíblicos não afeta a inspiração de Judas Paulo também citou autores não bíblicos em seus ensinos Vamos ver? Atos capítulo 17, versículo 28 Diz assim Pois nele vivemos, nos movemos e existimos Como disseram alguns dos poetas de vocês Também somos descendência dele Então aqui não é uma inspiração de Deus Paulo está se referenciando a um dos poetas de vocês Certo? Vamos lá 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 Não se deixe enganar As más companhias corrompem os bons costumes Isso é citação de Paulo Não uma ilustração de Deus Outra Timóteo, perdão Tito capítulo 1, versículo 12 Um dos seus próprios profetas Chegou a dizer Cretenses, sempre mentirosos Feras malignas Glutões preguiçosos Eu me recordo que esse versículo No livro, na aula do estudo No estudo da aula de Tito Nós referenciamos esse versículo Então aqui não é Deus que está Dando unção para essa escrita Sim, ele buscou De um comentário feito entre eles Ok? Item B A citação de livros não bíblicos pela Bíblia Não nos torna inspirados O fato de um livro não bíblico Conter uma verdade Não garante a sua inspiração Porque aqui foi, por exemplo Uma verdade falar dos cretenses Isso significa que foi uma inspiração de Deus Foi uma situação acontecida Naquela época com aquelas pessoas Que Paulo presenciou Entenderam? Perfeito, perfeito, perfeito Isso é para que a gente compreenda Agora eu vou passar para vocês O Reavivados Que eu tenho gostado muito De apresentar o Reavivados A cada aula Nesta aula eu vou pôr Porque é um capítulo só E o Reavivados é por capítulo Então eu vou passar E a gente já volta Para concluir a aula Tá bom? Fica com Com a inserção De Reavivados E aproveite a informação Oferecida por ele Existem duas razões principais Para alguém obedecer Ou por amor Ou por medo Infelizmente durante a Idade Média Se popularizou a imagem De pessoas desobedientes Queimando nas chamas do inferno Eternamente E por causa desta teologia infernal Muitos seguiam a Deus Somente por causa Do medo do fogo eterno Ainda em nossos dias O medo ainda é usado Como instrumento De conquistar seguidores E o fogo eterno É ainda uma imagem Usada em muitos Contextos religiosos Porém A imagem de alguém Sendo deixado no fogo Por toda a eternidade Não combina com Um Deus de amor Descrito na Bíblia O que significa O fogo eterno então? No livro de Judas Encontramos uma boa explicação No verso 7 lemos Como Sodoma e Gomorra E as cidades circunvizinhas Que havendo-se entregado A prostituição como aqueles Seguindo após outra carne São postas para exemplo Do fogo eterno Sofrendo punição O Antigo Testamento Conta a história De Sodoma e Gomorra As quais Por causa da desobediência Foram castigadas pelo fogo Chamado de fogo eterno Porém Estas cidades Não ficaram queimando Para sempre Pelos séculos dos séculos Elas viraram cinzas E nunca mais foram habitadas A provável localização delas É onde hoje é conhecida Como o Mar Morto No local onde elas existiam Nunca mais foi construído nada Elas eternamente deixaram de existir Desta forma Quando analisamos o contexto Percebemos que o fogo eterno Na Bíblia Não é um fogo Que queima para sempre Mas um fogo Cujas consequências São eternas A Bíblia afirma Que no juízo final Todos os pecadores Serão lançados No fogo eterno Isso não quer dizer Que eles ficarão Queimando para sempre Mas que sua morte Será eterna Você compreende? O que podemos aprender De tais conceitos É que o nosso destino eterno É decidido nesta vida As escolhas que você faz hoje Determinará como você passará A eternidade E o que é interessante A mensagem de Reavivados Muitas vezes nós temos Somos martelados Desde criança Informações que não são Extraídas da Bíblia São extraídas de doutrinas De homem A gente tem que tomar Muito cuidado com isso Mas o mais importante É se preocupar Como é o inferno Como é Não ter Não ter Não viver a vida eterna Com Cristo Na verdade você tem que se preocupar Com a sua salvação Você não tem que pensar Na salvação Porque você tem medo do inferno Você tem que pensar Na sua salvação Porque você tem que ter prazer Em viver com Cristo É nesse sentido Já falamos sobre isso Em outras aulas Consciência E dever Olha o nosso amiguinho Aqui Consciência Precisamos estar Conscientes Da presença Dos inimigos Da fé Quem eles são Quantos são Perigosos E do que são Capazes Isso é importante Uma foto Disso aqui Memorizar Isso aqui Orar Por isso aqui Para que Deus te dê Esse entendimento Essa preparação Nosso dever A gente tem que ter A consciência Precisamos estar Conscientes Sendo redundante Da presença Dos inimigos De fé Que eles existem Quem eles são Do que eles são Capazes E tudo mais A dever Nosso dever Nosso dever Preservação De Gênesis Apocalipse Ele vai dando Referências Histórias Informações Importantes Geográficas Meteorológicas Culturais Enfim Científicas E você vai Junto Lendo A Bíblia Com acompanhado Desses livros É um estudo Que demanda Tempo Mas quem quer Atingir o alvo É um bom caminho Bom Judas é um guia De vida cristã E de defesa Da fé Aqui Judas Ele não está falando A pessoa Ele está falando Do livro A carta Epístola A epístola De Judas É um guia De vida cristã E de defesa De fé cristã Em face aos falsos mestres Isso é fundamental Eu vou passar agora Algumas informações São três curtíssimos filmes Informações Que eu quero que você preste Bastante atenção Na essência deles São bem curtos Pequeninos De segundos Um passa de um minuto Os outros dois São segundos Mas eu quero que você Veja A excelência O detalhamento De cada um dos filmes Preste bastante atenção Na profundidade E o nível de conhecimento E técnica De cada um Gostaria que você Olhasse isso Tá bom? E eu já volto Tchau Absolutamente Ele foi Lando Ele foi Lando Ele foi Lando 24h Lando Ele foi 1440 Ele foi Ele foi A primeira Em A slug Estão Ronda E Isso É É Um dos primeiros momentos que Nikolai Rogatkin absolutely thrives. Ele está desbloqueando. All the speed he can muster out of that row and the 1440, and he lands it! Oh! What? Oh, that was even smoother than last night. What? Oh, the first time in mountain bike competition at the end of an absolutely banger run, Nikolai Rogatkin drops the first-ever frontcourt 1440. Forget about freestyle mountain biking. Take a look at action sports as a whole. Whether you're talking about Tony Hawk's 900, Travis Pastrana's double backflip, you can now add Nikolai Rogatkin's 1440 to that list. So high above the current established level of competition. Most riders max out at 720. Nikolai Rogatkin adding 720, doubling the norm for a 1440. And nothing to pick apart on that landing. It's one thing getting a few goes at something, but to be able to lay a trick of this magnitude down in one go in front of this many people with so much at stake. That is where legends are made. So hard for him, but also hard for the judges. You know they must have run through this scenario in case Nikolai had a perfect run and then landed the 1440. A lot of pressure on their backs now. Nikolai Rogatkin waits for these scores to come in. Overall impression is massive. 19.63, first place for Rogatkin. Get ready for a battle royale. Oh! Emilio Hanson's fairytale ending to 2017 has just... 1,ே try at each other and will be stable. 2,5 см severely 4,5mm Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem aqui sabe andar de bicicleta? Vontade de pedir para levantar a mão e ver todo mundo levantando a mão, mas não vai ser dessa vez. Quem aqui sabe andar de bicicleta? Eu creio que a maioria respondeu que sim. Quem aqui sabe fazer o que esse jovem da bicicleta fez? Quem aqui sabe fazer? Olha, não quero ser leviano, mas eu creio que nenhuma mão foi levantada. Quem aqui tem noção de fazer com a perfeição e a exatidão de cada movimento, de cada malabarismo, de cada apresentação que foram feitas por várias equipes, papésio, círculo, monociclo, enfim, tantas outras atrações, em tão pouco tempo, quantas coisas magníficas aos olhos, que a gente nem acredita que o corpo humano é capaz de fazer. Quantos aqui conseguem fazer uma manobra que seja do circo de solé que foi apresentado? Levante a mão. Continuo achando que sem ser leviano, ninguém levantou a mão. Ótimo. Temos guitarristas assistindo a aula? Perfeito. É sobrenatural o que esse garoto fez. Eu conheço esse garoto, eu vi ele pequenininho, ele é primo da minha mulher, mora na nossa cidade vizinha, que é o Glauco. O que esse garoto, eu vi ele desde que ele nunca havia tocado um violão, até fazer essa monstruosidade com a guitarra. Eu acho que a guitarra olha para ele, ela até amolece. O que o cara faz com a mão? O que ele faz com a mão, me desculpa, não dá para acompanhar com os olhos. Alguém aqui arrisca levantar a mão, dizendo que faz um solo de guitarra como a do Glauco? Alguém se arrisca? Eu jamais. Perfeito. O que nós podemos ver sobre esses três vídeos? Podemos analisar uma porção de coisas. Mas a essência da nossa aula para esses três vídeos, o que eu posso ver é que são, grupo de solé e um conjunto de pessoas, mas na sua individualidade, o rapaz da bicicleta e o rapaz da guitarra, cada um na sua individualidade, eu vejo horas a perder de vista do quanto eles treinaram, o quanto eles se sacrificaram, quantas vezes eles deixaram de ir em um shopping, de assistir uma novela, assistir um filme, assistir um Netflix, e brincar na rua, quanto sacrifício eles fizeram, quanta dor eles suportaram para chegar neste nível. Quanto tempo foi gasto para eles ficarem neste nível? Como um soldado se prepara para a batalha, prepara-se também. Crie uma rotina de estudo e leitura da palavra. Você não vai ter intimidade com Cristo, você não vai ter intimidade com Deus, se você não cansar, se você não gastar, se não doer, se não tiver renúncia, se não tiver sacrifício. Não é possível comer uma fatia de bolo abrindo simplesmente um livro de receita. Não é possível. Você precisa comprar os ingredientes, você precisa renúncia de tempo para ir buscar os ingredientes, você precisa de investimento para comprar os ingredientes, você precisa de tempo para preparar, você precisa de ferramentas para bater, quer seja no garfo, na mão, quer seja no liquidificador, numa batedeira, você precisa de forno para assar, precisa de gás, precisa de tempo. Não é possível ter intimidade com Cristo, não é possível identificar os falsos mestres, não é possível combater os falsos mestres, não é possível resgatar os enganados, se não tiver renúncia, se não doer, se não tiver gasto tempo. Crie uma rotina de estudo e leitura da palavra de Deus. Gaste tempo, moa, volte, repita, reflita, jejue, ore no Espírito. Amém? Esse é o fechamento da aula de hoje. Vamos encerrar? Amado Deus e poderoso Pai, Senhor, na Tua presença, entramos, Pai, te agradecendo, Pai, por esse dia, por essa oportunidade, Pai, por essa rica aula. Deus, em nome do Senhor, Jesus, o Senhor é testemunha, que no meu coração, boa parte do que aqui foi falado, eu não pensei, o Senhor plantou, que alguém está precisando receber essa mensagem, ouvir essa palavra, para enxergar que é possível, mas é necessário o sacrifício, o renunciador, gastar tempo. Pai, em nome do Teu Filho, Jesus, qualifica Teus filhos, Teus servos, Teus queridos, Pai, cada um de nós, meninos, meninas, homens, mulheres, senhoras, senhores, crianças, Deus, em nome do Teu Filho, Jesus, Pai, nos dê sabedoria, entendimento, para nos dê compreensão, que para atingir o alvo, precisa demanda, precisa sacrifício, precisa renúncia, precisa esforço, Deus, em nome do Seu Filho, Jesus, nos dê a direção e o caminho, para cada vez mais estudarmos mais a Tua Palavra, estarmos mais íntimos e próximos de Ti, eu que lhe peço, lhe agradeço, Pai, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, Pai, amém, 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 Deus abençoe o resto da Tua Concafeira, para quem está assistindo inédita, Deus abençoe a sua vida, o Seu Senhor, o Seu emprego, a Sua provisão, Tua família, eu que lhe peço, e agradeço, em nome de Jesus, seja abençoado, seja abençoado, amém. Amém.